Olá, bom dia a todos, estou aqui da Marão de Moá, aqui ó, essa aqui na esquina que está cheia de buraco, essa aqui ó, já está daquele modelo que descendo aqui, o Bom Pastor, a Avenida do Bom Pastor está cheia de buraco, que eu peço aqui a Secretaria da Sumóvel de Natal, comparecer no local da Avenida, aqui ó, que está cheia de buraco, essa rua aqui da Barão de Moá, aqui está cheia de buraco, está vendo aí que o carro vai descer agora, vai descer agora ó, está vendo, devagar para não quebrar os eixos do carro, está vendo, é cheia de buraco, mais para frente gente, que é cheia de buraco, atenção, o vereador de Natal, eu faço cobrança aqui, para fazer o campeamento aqui dessa rota aqui, vou mostrar a Avenida, estou aqui de frente à Praça do Beijoqueiro, estou de frente à Praça do Beijoqueiro aqui, que está cheia de buraco, até os afaltos já está saindo, está só as pedras, que está aqui ó, que eu peço aqui, para fazer aqui o campeamento dessa rota aqui, para os carros, vai aqui ó, que passa aqui caminhão, passa aqui, transporte, aqui ó, está vendo, mais para frente, vou mostrar para vocês, ver, que está cheia de buraco, olha aqui, e aqui já está cheia de, aí acabou, os afaltos aqui, até para andar de sandália, vai Ana, chega dói, chega dói, nos pés, está entendendo, chega dói, nos pés, aqui, eu vou mostrar mais outra vez, está aí o caminhão, que vai passando agora, bem devagar, está cheio de buraco, aqui, faz medo do motoqueiro chegar mais para frente, porque, mais para frente, assim, se alisar, é, se pegar, aí ó, porque está cheio de buraco, essa, essa rota aqui, está aqui ó, vou mostrar mais aqui, e a rua aqui, vou chegar mais próximo, ainda, que o morador do local, que botou, aqui, areia, metralha, para fechar o buraco, aqui da avenida, olha aqui, está vendo o buraco aí, ó, e o motoqueiro vai passando, está entendendo, essa rota todinha aqui, vou girar para cá, vamos girando, girando para cá, para ver, aqui, atenção, Secretaria da Sumove de Natal, estou aqui próximo, à Praça do Beijoqueiro, que está cheio de buraco, essa rua, aqui ó, até os afaltos, dessa rua aqui, não tem mais, acabou, atenção, são, os governantes, aqui, para ver, o problema, dentro do Bom Pastor, dessa avenida, eu fico aqui, próximo, à Praça do Beijoqueiro, aqui, agora.